Companheiro, a vida dá tantas voltas, hoje você coloca uma pedra no caminho de alguém, lá na frente a vida vai te pôr um muro, hoje você dá um tapa, mas lá na frente você vai levar um muro. E a vida é assim, é estilo roda gigante, hoje você tá por cima, hoje você tá por baixo. Seja você, seja humilde, não tenha vergonha das suas raízes, não tenha vergonha de amar o próximo. Pra que esse jeito ignorante, arrogante, se achando maioral, gostoso, que importa o tanto de dinheiro que você tem, que importa o dinheiro que você não tem, gente, é sete palmas pra baixo da terra. O buraco é o mesmo, você pode morar numa mansão, num casebre, tem a melhor casa, anda de bicicleta ou a pé, o buraco é o mesmo. Malandro véi, cuidado, cuidado que a vida ensina, seja humilde, vá em busca dos seus sonhos, não pise ninguém. E que Deus abençoe a cada um de vocês.